Olá pessoal, o programa Luxo está sempre aqui para vos trazer o melhor de todos os detalhes, de todos os shows, todas as festas badaladas daqui da cidade. E não poderíamos faltar a conferência de imprensa do show Noite Brilhante com a figura de cartaz que é o que é DAF. Vamos vos mostrar cada detalhes, fique desse lado porque tem muita coisa para vocês. Até já! Estamos agora na conferência de imprensa com ele, o melhor dos melhores. Ele que foi escolhido a dedo para dirigir este que será um dos melhores eventos até então. Camané Camas, como está? Eu estou preocupado com o melhor antes que me tirem isso, mas é pá, fico feliz porque está na lista dos convidados para esta Noite Brilhante, vou fazer a dupla com o Bianta MC e vamos mostrar o que é que os moçambicanos sabem bem fazer quando se trata de acarinhar o público enquanto o artista principal não vem, enquanto os artistas convidados não chegam e também como é que se introduz esses artistas. Então disseram que nós temos o perfil adequado para fazer parte desta organização e a ver vamos sábado dia 25 se realmente nós correspondemos às expectativas da organização. Boa! Eu já vos vi a alguns outros eventos, mas eu quero saber, neste evento especial, o que é que nós podemos esperar de vocês dois? A vossa parceria? Bem, este evento é especial para nós porque é o primeiro evento que como parceiros o projeto estamos a fazer juntos, temos duas músicas juntos, vamos fazer dois videoclipes, vamos entrar para a noite, como a noite nunca foi evitável, vão ser noites brilhantes sempre, independente deste evento, este evento, mas este evento particularmente é o nosso pontapé de saída para aquilo que estamos a fazer a dois. Esperamos que o público receba da melhor forma possível e não é só para Maputo, é para todo o país. Obrigada pelo seu tempo e foram ditas as palavras e é mesmo isso, dia 25 de março teremos um grandíssimo evento e o programa Luxus estará lá para vos mostrar todos os detalhes. Bem-vindo ao programa Luxus, nós queremos saber como é que esta ideia foi criada, porque afinal de contas é uma iniciativa muito boa, cantores moçambicanos, cantores de fora, essa junção cultural é super boa e nós admiramos isto. Como todos sabem, o centro é um local de grandes eventos que o país tem e normalmente nós organizamos mais reuniões, mas com a abertura que tivemos e temos recebido vários promotores moçambicanos a virem fazer espetáculos cá, nós decidimos agora ter o nosso próprio Alvará de espetáculos no início deste ano, conseguimos ter o nosso próprio Alvará e decidimos abraçar esta iniciativa porque como nós trabalhamos com receitas próprias, isto é, fundos próprios, então através desses espetáculos vão melhorar, como todos sabem, com a Covid, o centro ficou praticamente dois anos parado. Então nós achamos que abraçando esta iniciativa e trabalhando diretamente com o Ministério da Cultura, iríamos poder promover os próprios artistas nossos, porque esta casa é nossa, então a ideia é mais trabalhar com o artista moçambicano. Agora começamos com este projeto do QUIAC, com os novos talentos de músicas de países da Cplp, estamos a dar o apoio, vamos agora apadrinhar esta gala que vai haver de indústrias culturais no dia 31, que também será cá, então vamos tentar dar o máximo e apoiar os nossos próprios artistas, a ideia é essa. Eu ouvi dizer que vêm lá mais edições, o que é que o público pode esperar desta primeira edição, sendo o início de uma grande era? Bom, para esta primeira edição, nós todos, além do público, nós próprios organizadores também estamos com muita expectativa e é aquela coisa, quando é a primeira vez alguém a fazer algo, fica, será que vai dar certo, será que vai correr tudo bem? Mas nós somos pessoas de Deus e acreditamos que vai correr tudo bem. E foram estas as palavras, esta é a primeira edição da Noites Brilhantes e vem ainda muita coisa boa por aí. Olá, aqui é a Kukia Daf, seja muito bem-vindo a Moçambique, é sempre uma honra ter-te aqui. Bem-vindo também à 75TV e ao programa Luxus. Obrigado, 75TV e o vosso programa, estão de parabéns por estarem aqui e eu estou feliz. Uau, nós também estamos felizes por te receber. Kiako, fala-nos então desta experiência. Olha, é a primeira vez, ou melhor, é a primeira edição do Noites Brilhantes e o que é que o público, o que é que os teus fãs devem esperar deste grande espetáculo? Boa música, música de qualidade, muito sucesso, muita combinação entre cantor moçambicano e angolano, o centro de conferência está de parabéns, porque traz um e multiplica com vários de Moçambique. Então é um bom sinal, é sinônimo de congregação e isso vai permitir com que a relação entre os artistas torne cada vez boa e, quiçá, já estamos a levar também os cantores moçambicanos para Luanda, que é um dos maiores objetivos, então estou muito feliz. E o que é que são as tuas expectativas? O que é que espera receber dos teus fãs? Olha, tem vindo aqui sempre sim, mas há um tempo que não vem aqui, o que é que espera receber dos teus fãs? Muito carinho, muito amor, como sempre. Moçambique é o segundo país que mais gosta do Kiako e eu quando estou aqui me sinto em casa, tanto até que os cantores normalmente chegam um dia antes do show, mas eu chego uma semana antes do show. É sinônimo de que a hospitalidade é boa e um bom sinal poder transmitir esse amor que eu recebo de longe, agora muito bem próximo com os fãs. Muito obrigada. Preparem-se, no sábado vamos fazer um grande show, noite brilhante com o Kiako Kiadaf no Centro de Conferências Joaquim Shinsano. Estamos juntos. Obrigada. E é mesmo isso, grande show, está tudo dito no Centro de Conferências Joaquim Shinsano. Até lá. Tchau. E aí